Eu vou fazer amor um ninho Com amor muito carinho Pra você se abrigar Eu vou lhe dar amor tão puro Que maior amor eu juro Você não vai encontrar E entre nuvens de beijos Seus desejos serão meus Amor vou lhe dar e é tão sincero Que você amor espero Não vai querer me deixar E quando no fim da estrada Minha amada O inverno tristonho chegar Mais amor eu vou ter pra lhe dar Faça dos meus braços o seu ninho Tenho amor muito carinho E estou a lhe ofertar Mal alegre Também Um Do E quando no fim da estrada, minha amada O inverno tristonho chegar Mais amor eu vou ter pra lhe dar Faça dos meus braços o seu ninho Tenho amor, muito carinho E estou a lhe ofertar Faça dos meus braços